Olá meninas e meninos do Cetel Bé na Paixão, sejam bem-vindas novamente aqui ao canal. E hoje nós estamos assim num registro um bocado diferente, estou assim bem mais próxima da câmera. Já fazia isso algumas vezes no canal bem lá atrás, mas agora decidi fazer assim um mais perto, mais longe, saber a vossa opinião, uns com música, outros sem música, queres chegar assim ao melhor possível e por isso espero a vossa opinião. Hoje venho-vos falar de 5 produtos top de verão. Os primeiros 3 produtos que eu vou mostrar, que vão contar como um na realidade, porque o efeito é só um, por isso eu optei por enquadrar todos num só produto, são estes 3 produtos da Andrea. Nós temos um verniz completamente branco, temos um verniz nude lindo, que ele é assim meio leitoso e como não fica muito, muito pigmentado, eu faço o truque de colocar este por baixo branco e depois temos o top coat, que é um top coat com efeito gel, estão a ver? Eu ainda não experimentei o top coat e estou assim mortinha, mortinha para usar estes 3 tons em conjunto. Os nudes estão super, super, super em alta e eu acho que para o verão fica super leve, super fresco e eu estou assim mesmo muito, muito, muito entusiasmada para usar. Já para não falar que presteios e leitosos, é sempre algo que fica muito bem para este tempo. Em 2º lugar o que eu escolhi foi este creme hidratante de coco da Victoria's Secret, não pode faltar um bom hidratante corporal, obviamente, e eu então optei por este. Em 3º lugar algo que eu aconselho assim muito, 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 é este spray de pernas da Makeup Factory, isto pertence a uma linha da perfumes e companhia ou então é uma marca que só existe à venda na perfumes e companhia, ainda não percebi muito bem, se bem que eu penso que é mais a primeira opção, que é uma linha da perfumes e companhia, mas isto é um bocadinho caro, sou sincera, porque isto é muito pequenino, isto traz 75ml, e isto custa 22€, é muito carinho, mas é muito giro e dá um efeito super elegante à perna, tipo, para além de vos bronzear um bocado a perna, quem tiver problema de derrames, varizes, isto vai comuflar muito, eu comprei por causa da minha cicatriz, porque eu tive uma queimadura enorme na perna, enorme não, profunda, ela é pequena, mas foi muito profunda e portanto tem uma cicatriz feia e então eu comprei por isso. Em quarto lugar, eu escolhi as Tatu, vocês já viram a quantidade enorme de tatuagens que eu tenho andado a comprar, tem dado muito em altas, eu volto a dizer, eu penso que o ano passado foi mesmo o furor mesmo destas tatuagens, mas cá em Portugal talvez seja mais fácil descobrir agora à venda do que propriamente o verão passado, por isso vamos aproveitar, estas são as douradas, mas vocês têm imensas, eu aqui dentro tenho imensas, elas estão assim bem gordas para o envelope, porque eu já as cortei e já coloquei aqui todas as douradas e todas as outras que eu já tinha comprado que vos mostrei no outro vídeo, por isso eu acho que é mesmo must have este verão. E em último lugar, mas não menos importante, eu vou-vos mostrar uma coisa que me surpreendeu muito, 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 que é este protetor da Nivea, ele é em spray, ele tem um cheiro a ser, eu adoro, está imenso sol aqui no meu quarto, eu adoro este cheiro, ele é um género de um óleo seco, quando nós espalhamos, ele não tem aquela textura assim muito gordurosa, mas eu adorei, eu sempre tive aquele hábito de comprar protetores da Avene, protetores da Vigi, protetores da Nuxe, e este ano eu achei este cheiro maravilhoso, estava no supermercado, comprei, o preço dele era cerca de 15€, mas eu não sei porque eu cheguei à caixa e ele estava a 9, por isso eu penso que foi uma promoção que fizeram, ele tem um cheiro maravilhoso e eu gostei imenso dele, mas a ser imenso, eu estive em Portimão dois fins de semana seguidos, não na praia, mas estive em Portimão dois fins de semana seguidos, estava um calor infernal, eu levei camisolas com costas descobertas e topzinho de alcinhas e tal, e realmente eu não fico com marcas, mas a minha pele está bem mais dourada, por isso eu gosto muito, é da gama Protect in Bronze, e eu amei. E pronto, a conversa toda terminou, muito obrigada por estarem desse lado, e um beijinho muito grande.